O exercício que eu irei mostrar para vocês aqui no vôlei de praia é um trabalho simulando um ataque saindo da posição 2 para que a atleta faça essa defesa jogando a bola mais centrada e que tenha condições da sua parceira chegar e efetuar um levantamento. Então é justamente o que vocês estão vendo aí na situação e você cria aí a situação de um rali no vôlei de praia e você vai variando as bolas você coloca ora bolas curtas ora bola longa para que o atleta tenha a leitura do ataque adversário. Então esse exercício também é um exercício que ele serve esse exercício ele serve para a quadra também não é só pareia você forma trios dentro das suas equipes e trabalha esse tipo de bola para que eles direcionem a bola para o levantador também. Então esse é um trabalho muito bom você pode ir variando aí e trocando os três atletas de posição cada um faz a função ora ataque ora defesa e ora levantar. tá certo? Então essa foi a dica de hoje tá? Espero que você aproveite bastante este conteúdo aí. Valeu? Tchau! 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 Tchau!